E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer o adesivo da Deboche Som Automotivo Aqui eu já tenho algumas cores, sempre o D na cor vermelha, o restante do nome em outras cores E hoje a cor que eu vou estar fazendo é na cor rosa, só que aí eu vou fazer o D na cor vermelha E o restante do nome eu vou fazer na cor rosa Aí pra isso eu vou estar utilizando essa forma aqui, que é o que eu vou estar desenhando atrás do adesivo Pra poder recortar E as ferramentas que eu vou estar utilizando é uma base, uma caneta, um estilete e uma tesoura E aí eu vou fazer a letra D na cor vermelha, o restante do nome na cor rosa E aí quando eu cortar as letras eu vou jogar em cima do fundo preto Que vai ficar nesse detalhe aqui, no caso esse aqui está no fundo branco, no adesivo na cor branca Já esses outros aqui, está em cima do adesivo na cor preta Aí eu vou fazer o rosa, vai ficar mais ou menos desse jeito aí Me acompanha no vídeo que você vai ver o resultado Eu até estava querendo fazer um vídeo sobre a bis iraniana, mas não vai dar Ela está até um pouco suja, eu acho que eu vou lavar ela só amanhã E a bis catiroba, eu desmontei ela aí, tirei as carenagens e tudo Só pra mim ver mais ou menos como é que ela está por dentro aí Da parte do quadro e tudo mais, está até bacaninha Só aqui na parte de um dos parafusos que segura o motor, que foi soldado Deixa eu mostrar aí, focar, foi soldado Mas isso aqui não interfere em nada não Eu tirei assim pra ver se tinha vazamento ou alguma coisa do tipo Só que aí o motor só está sujo mesmo, o quadro também está sujo E aí eu já fiz o pedido da alça esportiva Que é aquela que pega assim, igual eu tenho na bis iraniana Aí quando chegar eu vou fazer um vídeo pro canal botando ela na bis catiroba Agora eu vou desenhar aqui por detrás do adesivo As letras, pra depois poder recortar I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want, let's play see Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Então já cortei aqui as letras Daria até pra colar desse jeito aqui no local desejado Só que aí teria que colar desse jeito que tá aqui, ó Um por um Aí agora eu vou pegar esse adesivo preto E vou colar esses aqui em cima do preto Pra depois cortar fazendo o contorno, entendeu? E tá aí Esse foi o que eu acabei de fazer Olha aí, ó Na cor rosa O restante do nome deboche E aqui é os outros que eu já tinha pronto Esse aqui é o dourado espelhado Aí tem esse aqui que é o holográfico Olha como é bacana Aí tem esse aqui que é o amarelo Que é basicamente a cor padrão, né Do deboche Que ele é tipo, acho que até o amarelo mais queimado um pouco E tem esse aqui que é o laranjado E esse aqui que é o azul Aí o D Sempre é na cor vermelha Deixa o like no vídeo pra ajudar Compartilha também o vídeo Pra dar aquela força Se tá aqui pela primeira vez Aproveita e se inscreve no canal Também se você tiver outro modelo de adesivo aí Um tipo de desenho Comenta aí no vídeo Que aí se eu conseguir fazer aqui Eu faço um vídeo pro canal Beleza? E eu tenho esse aqui E outros modelos de adesivos E se por acaso você quiser adquirir Comenta aí no vídeo também Viu? Ó, por exemplo Esse aqui Eu vendo por R$2 a unidade Aqui é onde eu moro Aqui na cidade Mas se porventura você for de outra cidade Ou de outro estado Eu mando também pelos correios Ou até pela Shopee Mas aí no caso O envio já fica por conta do comprador Viu? E aí também se você quiser comprar adesivos aí Pra mim também me dar uma força aí Eu agradeço de coração Então é isso aí Estou encerrando esse vídeo por aqui Tá aí Adesivo deboche concluído Bis iraniana Bis catiroba Estou encerrando o vídeo por aqui Até o próximo Um abraço E tudo de bom E aí E aí E aí